Vamos lá, vamos, quero começar falando sobre uma mensagem que o Espírito Santo trouxe a nós através da bispa ontem no encerramento do nosso jejum e eu quero que você preste bastante atenção no que Deus faz e pode fazer na vida de uma pessoa e depois vamos falar um pouco mais, quem estava comigo na live agora às 6h30 vocês estão fiéis, que bacana, muito bom depois vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto Vamos lá, Lucas 8, Lucas 8, versículo 1 Abra sua Bíblia em Lucas 8, versículo 1 e vamos ver, meditar aqui o que Deus faz na vida de uma pessoa Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus Os doze estavam com ele e também algumas mulheres diga comigo e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos diga comigo e doenças Vamos lá Espíritos malignos e doenças Maria chamada Madalena de quem repita comigo havia saído sete demônios você já viu a vida de uma pessoa que sofre com problemas espirituais? Que caos quem já teve oportunidade de ver uma pessoa endemoniada? Quem já viu? Já viu o estado dessa pessoa? A pessoa perde o controle da sua vida perde o domínio da sua vida geralmente quando chega nesse estado principalmente como descreve aqui de quem havia saído sete sete demônios então a vida dessa pessoa estava completamente destruída um caos destruição total espiritualmente sentimentalmente e realmente estava que cresce que essa mulher foi aquela mulher pega no ato de adultério então imagine uma pessoa que há sete demônios na vida dela destruição total um caos total você pode colocar em todas as áreas da vida só que coisa linda né porque o texto diz volta o versículo anterior e e projeta pra eles também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças as duas coisas curadas Maria chamada Madalena de quem havia saído sete demônios aí vamos lá Joana mulher de Cusa administrador né um homem do alto governo de Herodes né administrador da casa de Herodes e Suzana Suzana e muitas outras agora repita em voz alta comigo diga essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens deixa eu mudar essa tradução Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Suzana e muitas outras diga comigo o serviam com suas fazendas aí volta lá volta o anterior essas mulheres ajudavam diga comigo a sustentá-los com seus bens olha a transformação uma mulher que havia sete demônios na vida dela uma mulher com uma vida destruída uma mulher com uma vida completamente caótica agora não só uma vamos falar dessas mulheres aqui tem uma inclusive eu tenho uma algumas colocações que pode agradar as mulheres né pode agradar até vou dar resposta algumas algumas pessoas que acabam acabam outro dia me mandaram um site alguém que usa o site da igreja falou se eu conhecia esse site aqui essa página que alguém coloca ministério mudança de vida mas a gente já está tomando providência né e aí o site ele coloca como se fosse do ministério mudança de vida só que o que ele posta lá é para contradizer a visão do ministério né e para atacar a bispa né então é o foco da pessoa como tantos outros mas tem uma coisa linda aqui e nós vamos falar sobre isso que a primeira coisa que quem traiu Jesus foi um homem não foi uma mulher ok amém segunda coisa quem fugiu se escondeu e foi covarde foram os homens não foram as mulheres terceira coisa quando Jesus ressuscitou primeiramente ele apareceu as mulheres não foram aos seus discípulos foi inclusive essa endemoniada aqui essa ex endemoniada essa ex possessa essa ex possessa olha que coisa linda foi a primeira pessoa que o senhor apareceu aí você olha o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa uma pessoa com uma vida destruída uma pessoa com uma vida sabe aquela como a bispo falava ontem um improvável o improvável com passado do pesado sabe aquilo que você olha e fala assim por isso que o cristianismo é essa coisa linda ninguém pode julgar uma pessoa pelo seu passado ninguém ninguém tem o direito inclusive serve para cada um passado é passado não importa qual foi o seu não importa o que você fez não importa as besteiras que você cometeu não importa o quanto a sua vida foi destruída não importa quantos erros você cometeu na vida não importa passado é passado e o exemplo está aqui quando você toma uma decisão o que o senhor fez com essa mulher uma mulher improvável com um passado pesado duvidoso ela foi levantada diga comigo honrada privilegiada diga passando a frente de muita gente ela passou a frente da grande maioria ela passou a frente da grande maioria mas você vê que mudança linda o senhor libertou ela daquele mal o senhor libertou ela daquela escravidão o senhor libertou ela daqueles demônios que destruíam a vida dela e o que essa mulher passou a fazer seguir Jesus e sustentá-lo com seus bens se tornou uma mantenedora do ministério do senhor Jesus terreno e preste atenção que tem algo forte nós lemos a palavra sustentá-los mas não foi sustentar unicamente o senhor foi sustentar o senhor os doze e esses doze por trabalhar com Jesus tinham suas famílias tinham suas famílias então olha o privilégio de honrar servir ao senhor com seus bens honrar servir ao senhor com as suas riquezas e sabe-se lá como estava isso porque o texto não fala só fala que tinha sete demônios uma pessoa que tem sete demônios mal administra a vida mal conduz a sua própria vida mas o senhor levanta o senhor libertou o senhor pegou a improvável o senhor pegou aquela do passado um passado reprovável destruído caótico o senhor honrou essa mulher o senhor abençoou essa mulher e essa mulher passou a frente de muita gente amém isso é forte ou não é um endemoniado sustentar Jesus uma mulher com sete demônios ser uma das mantenedoras de Jesus isso é para entrar no espírito de cada um não importa como você está hoje não importa como se encontra a tua vida não importa as besteiras que você fez na vida não importa os erros que você cometeu na vida não importa o fundo de poço que você está Deus pega o pequeno e exalta Deus pega o improvável aquele que está lá atrás passa na frente de muita gente quando a benção de Deus é derramada sobre a vida de uma pessoa ela passa na frente de gente que parece que está há milhares de quilômetros na frente ela passa foi o que aconteceu com ela e olha que coisa linda ela foi a primeira a chegar no sepulcro mostrando a sede que ela tinha o foco e a prioridade quando a gente lê a referência bíblica vamos lá vamos lá foi a primeira a saber da ressurreição porta-voz das boas notícias ao encontrar-se com Jesus ouvi-lo e ouvi-lo dizer o seu nome porque Jesus a chamou pelo nome dá referência por favor no primeiro dia da semana bem cedo estando ainda escuro diga comigo Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que tinha sido removida há um texto que diz que essa mulher ela muito amou o senhor porque muito foi perdoada olha que coisa linda ela muito amou porque muito foi perdoada você vê quanto mais quanto maior o perdão né maior deve ser o nosso amor porque a verdade é que nenhum de nós somos merecedores de nada nenhum de nós foi falar assim ah foi santinho vidinha corretinha nasceu em berço evangélico e conduziu a sua vida uma vida toda no berço evangélico santo não todos nós tivemos os nossos erros todos nós cometemos as nossas falhas todos nós já ofendemos a santidade do senhor com as nossas escolhas com os nossos erros com os nossos pecados com as nossas iniquidades todos nós e ela amou o senhor porque muito amou porque muito foi perdoada Jesus lhe disse repita comigo Maria chamou pelo nome então voltando-se para ele Maria exclamou em aramaico Rabone que significa mestre quer dizer essa mulher essa ex-possessa essa ex-endemoniada que foi liberta se transformou numa das mantenedoras uma das pessoas a sustentar o ministério terreno de Jesus foi também a primeira que Jesus se revelou após a sua ressurreição quer dizer aquela que supostamente estava lá atrás passou a frente de muitos inclusive não foi para os discípulos ela levou as boas novas aos discípulos ela o senhor se revelou a ela e é isso que nós precisamos colocar deixar entrar dentro de nós quem está entendendo por favor hoje tem gente que diz assim minha vida está um caos há um mal na minha vida é como se tivesse uma legião de demônios devastando a minha vida uma vida destruída uma vida caótica liberta transformada prosperou se tornou mantenedora de Jesus junto com as demais mulheres sustentando-o com seus bens e o privilégio de ser chamada pelo nome pelo senhor Jesus o privilégio de ser a primeira a quem o senhor se revelou após a crucificação chamada pelo nome olha que coisa linda que coisa incrível essa mulher que é a mensagem que o espírito santo trouxe ontem mostra e revela aquilo que Deus faz e aquilo que Deus quer fazer na vida de muitos pegar muitos que estão lá atrás muitos muitos que aparentemente estão muito distantes que tem gente muito na frente que parece que não há nem como alcançar Deus quer pegar esses e colocá-lo à frente muito à frente passar à frente de muitos que já estão aí há muito tempo amém diga aí eu creio nisto diga aí eu tomo posse agora ame ao senhor como ela amou e se coloque à disposição se coloque à disposição porque ela foi liberta ela amou o senhor e começou provou isso com obras porque se tornou uma mantenedora do ministério terreno de Jesus sustentava ele com seus bens e os seus discípulos não só o senhor Jesus mas os seus discípulos e tudo que acompanhava o senhor suas famílias e etc eu disse agora eu disse agora pela manhã na live o que que eu disse não troque privilégio por prazer o que é isso por exemplo vamos falar um pouquinho de Isaú é muito fácil a gente olha para as coisas hoje eu fiz aquela pergunta né eu fiz aquela pergunta porque isso é é conhecido foi muito usado pelas pessoas aí no por estudiosos e e por muitas pessoas fazendo treinamento com pessoas eu disse quantas pessoas acompanharam viram já aquele estudo feito nos Estados Unidos com Marshmallow no Brasil com Bombom que fizeram com as crianças quem já assistiu isso então você lembra do espírito o que que é o o propósito desse estudo né então eles começaram a fazer um estudo com as crianças davam um Marshmallow um Bombom para as crianças e ensinava as crianças o seguinte eu estou te dando esse Bombom é se você não comer esse Bombom quando eu voltar eu te dou outro quando eu retornar você vai ganhar outro e fizeram com aproximadamente cerca de 600 crianças isso e existia aquelas crianças que imediatamente abriu um Bombom e comia e existia aquelas que se controlavam e não comiam então o estudo foram acompanhando ao longo do tempo e na fase adulta anos mais tarde identificaram localizaram parte dessas crianças e descobriram que aqueles que tiveram controle né tiveram autocontrole domínio eram pessoas se tornaram pessoas mais bem sucedidas pessoas executivas bem sucedidas pessoas economicamente mais bem sucedidas na vida familiar pessoas com a vida bem construída e etc porque descobriram o que essas pessoas o poder do prazer imediato você ter o controle sobre o prazer imediato que esse é o grande problema das pessoas não ter autocontrole domínio próprio sempre se preocupar com prazer imediato e aí isso não tem novidade porque quando você quando a gente estuda sobre a história de Isaú e de Jacó você vê exatamente isso Isaú era se eu dissesse assim pra você né o que você pensaria de uma pessoa que porque no passado no tempo bíblico o filho mais velho ele era herdeiro de porção dupla da herança então ele recebia em dobro a herança do pai no caso desses patriarcas como Abraão Isaac Jacó é eles eram também herdeiros diga comigo da promessa diga comigo da aliança eles dariam continuidade na promessa olha que coisa linda então quando a gente volta lá em Abraão e nós falamos assim é Gênesis 12 sai da tua terra do meio da tua parentela pra um lugar que eu te mostrarei e eu te abençoarei grandissimamente é te abençoarei tornarei o seu nome famoso tu serás uma benção amaldiçoarei os que te amaldiçoarei é abençoarei os que te abençoarei e tu serás uma benção para todas todos os povos da terra amém é uma benção extraordinária e a terra a terra que Deus daria Canaã inteira seria deles então Isaú como filho mais velho naturalmente ele era o herdeiro ele herdaria todas essas promessas e a sua a sua descendência herdaria todas essas promessas mas tem uma coisa incrível aqui o texto bíblico diz que Isaú era um grande caçador era um exímio caçador era um habilidoso caçador inclusive tem uma coisa incrível aqui deixa eu falar uma coisa olha pra mim diga assim comigo Isaú era o filho preferido do pai qual a chance dele perder a sua benção ele era o filho preferido o texto não esconde isso Isaque amava mais Isaú até porque Isaú era aquele aquele bicho rústico macho caçador da natureza aventureiro exímio caçador então o pai gostava dos alimentos trazidos da caça que ele tinha que ele sempre conquistava mas você vê chegou o dia que a caça foi fracassada chegou o dia que o resultado não apareceu e ele como era um cara natural carnal não tinha a sua mentalidade era mais para as coisas diga comigo materiais já Jacó desejou o texto é claro que ele desejou a benção ele amou a benção ele desejou a benção ele ambicionou a benção ele queria a benção porque ele sabia o que isso traria no futuro aí Isaú chega de uma caça fracassada porque tudo na força do braço você vai ter os momentos do seu fracasso e o irmão ele chega em casa e o irmão está fazendo um ensopado cheiroso um guisado de lentilha cheirosíssimo e ele vira e diz assim me dá um pouco desse desse seu ensopado aí Jacó não perdeu a oportunidade ele falou te dou mas passa para mim o seu direito o seu privilégio de primogenitura vamos ver certa vez quando Jacó preparava um ensopado Isaú chegou faminto voltando do campo pediu-lhe dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí estou faminto por isso também foi chamado Edom respondeu-lhe Jacó venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho disse Isaú estou quase morrendo estou quase morrendo diga comigo de que me vale esse direito um momento uma precipitação um momento peraí visão prazer imediato diga a palavra comigo prazer imediato será que esse esse ensopado ia resolver o problema dele ia resolver sabe aquela palavra assim ah do que está me adiantando ir na igreja ah do que está me adiantando prazer imediato é o que eu falava pela manhã nós levantamos seis e meia nós estamos nós estamos num culto aqui agora quanta gente prefere dormir mais um pouco quanta gente ontem num culto como aquele de ontem prefere ficar em casa pra dormir porque é domingo é prazeroso é é prazer imediato é quantas pessoas preferem ficar em casa e assistir um programa de televisão porque traz prazer prazer imediato um jejum como o de ontem quantas pessoas preferem ir embora larga pra lá esquece o que Deus tem pra ela esquece o que Deus tem preparado pra ela e ela precisa passar pelos testes ah não vou fazer jejum coisa nenhuma não tenho que trabalhar na segunda-feira estou morrendo de fome uns desprezando e outros amando somos irmãos somos irmãos mas desculpe não vamos receber a mesma coisa porque uns amam a benção outros desprezam a benção como receberíamos a mesma coisa são as precipitações da vida são as impulsividades é o prazer imediato materialismo simplesmente como se o espiritual não fosse importante e o espiritual é que determina o material espiritual é que sustenta o material porque quando ele disse assim quando ele disse do que está me adiantando volta lá por favor quase estou morrendo de que me vale esse direito ele estava dizendo assim do que me vale a benção do senhor do que me vale ser herdeiro de terras e mais terras do que me vale ser herdeiro de uma riqueza imensurável é o que ele estava dizendo porque ele só pensou no agora ele não pensou no mais tarde quem está entendendo por favor mas essa é a realidade de muita gente queridos essa é a realidade de muitas muitas, muitas pessoas é Jacó porém insistiu jure-me primeiro ele fez o juramento vendendo o seu direito de filho mais velho jure-se esse negócio é seu toma é então Jacó serviu a Isaú diga comigo pão com ensopado de lentilha diga a ele comeu bebeu levantou-se e se foi diga comigo em voz alta assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho o azar foi azar gente foi azar que falta de sorte foi azar ou foi escolha escolha porque tudo na vida é escolha tudo na vida é escolha e sabe o que ele perdeu vamos para o 17 vamos para o 27 ele se aproximou e o beijou quando sentiu o cheiro de suas roupas Isaque o abençoou dizendo ah o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o senhor o abençoou um campo que o senhor abençoou diga comigo que Deus lhe conceda do céu o orvalho diga e da terra a riqueza benção de cima e bençãos da terra riqueza da terra com muito cereal e muito vinho prosperidade alegria abundância que as nações o sirvam e os povos curvem diante de você quer dizer você não vai se curvar diante de ninguém os povos vão se curvar diante de você você não vai se curvar diante dos povos de quem quer que seja eles vão se curvar diante de você seja senhor de seus irmãos curvem-se diante de você os filhos de sua mãe quer dizer você vai ser o maior dos seus irmãos maldito seja diga comigo os que o amaldiçoarem e bendito sejam os que o abençoarem é pouco isso sim ou não sim ou não não é muito ele caiu a ficha do que ele fez mas quando ele caiu a ficha já era tarde já não tinha mais como voltar atrás está lá em hebreus tome cuidado também para que ninguém diga comigo se torne imoral ou perca lê aí por favor porque quando você perde o respeito pelas coisas sagradas você está jogando bênção fora você está jogando uma riqueza imensurável você está jogando um futuro lindo um futuro promissor para você e para sua descendência quando você despreza as coisas sagradas porque o sagrado hoje é visto como menor e o sagrado é o maior como Isaú o que que Isaú fez? ele desprezou as coisas sagradas está aqui como Isaú Isaú desprezou as coisas sagradas que por causa de um prato de comida a gente pode dizer aqui eles tem tanta coisa para a gente dizer quantas pessoas estão trocando as coisas sagradas por um momento de lazer por bebida por comida por sexo por televisão quantas pessoas estão trocando coisa sagrada pelo ilícito que é tudo prazer momentâneo tudo coisa passageira por causa de um prato de comida vender os seus direitos de filho mais velho como vocês sabem diga comigo posteriormente quando quiser dar a benção foi rejeitado diga comigo e não teve como alterar sua decisão diga embora buscasse a benção com lágrimas diga não teve como alterar sua decisão tem decisão que você não altera mais tem decisão que a gente não altera por isso que a gente precisa ter cuidado com as decisões que são tomadas decisões na precipitação você vê que esse é o problema de você não ser não se tornar dependente de Deus você vê confia 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 na sua capacidade na sua habilidade chegou o dia que a pesca foi frustrada a caça foi frustrada voltou de mão vazia totalmente de mão vazia mas certamente porque Deus já estava vendo o coração desse cara ele desprezando a benção do Senhor enquanto o outro amando diga comigo enquanto uns desprezam outros amam aí está a diferença quando a gente despreza as coisas sagradas nós estamos nós vamos perder porque as coisas sagradas trazem o que nós vimos você viu a benção que Deus te abençoe com o orvalho do céu com as riquezas da terra o que a terra produz de riqueza tudo então são as bençãos dos céus as bençãos da terra que os povos te sirvam você não se curve diante de ninguém eles vão se curvar diante de você você não vai se curvar diante de ninguém que os seus irmãos os sirvam você não vai servir será abençoado quem te abençoar e amaldiçoado quem te amaldiçoar a benção tudo isso é benção e aí as gerações por isso a visão precisa ampliar cuidado com o prazer imediato um soninho a mais é o prazer imediato a fome é o prazer imediato você acha que esse pãozinho com esse prato de lentilha mudaria alguma coisa para ele? você acha que ele ia morrer por causa de um pedaço de pão e um prato de lentilha? hum? tem tradução que diz eu estou cansado outra tradução diz eu estou esgotado quero pegar todas essas palavras cuidado com essas expressões ah, estou cansado estou cansado cuidado ah, eu estou esgotado cuidado 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 com isso são precipitações eu preciso amar o sagrado amar a benção porque quando eu amo a benção imagine quando a gente lê quando a gente lê quando lá no Gênesis 31 que Deus tirou a riqueza de Labão e deu a Jacó que Labão tentou enganar Jacó dez vezes mas Deus transformou em benção e ele continuou enriquecendo faz parte da benção que acompanhava você entendeu? ele foi enganado quantas vezes? quantas? bispo, eu não queria ouvir sobre isso mas você tem que ouvir sobre isso para de querer ouvir fantasia para de querer ouvir fantasia para de buscar prazer imediato que não vai resolver teu problema aprenda isso nenhum prazer imediato vai resolver teu problema nada que é imediato vai resolver teu problema o que nós estamos plantando agora nós não vamos colher agora o que nós estamos plantando agora nós vamos colher amanhã depois da manhã nós vamos colher no decorrer do ano nós vamos colher o ano que vem é isso as vezes as pessoas só pensam no hoje quantas pessoas que só pensou no prazer imediato o que é o prazer imediato? como disse as vezes é aquele dia que Deus ia derramar a benção sobre a vida dela mas o prazer imediato prevaleceu ela quis dormir mais é aquele teste que foi colocado adiante dela e ela não passou no teste entendeu? um teste um simples teste que Deus permitiu vamos ver e ali você seria aprovado e a gente vai sendo reprovado e essa benção era a benção para o futuro para as gerações a bíblia não diz assim se sois de Cristo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa? sim ou não? se chegou a benção até aqui ela passou por Jacó e chegou aqui Abraão, Isaac e Jacó e chegou aqui ele foi herdeiro e era para quem? para Isaú entendeu? ele desprezou ele jogou fora por prazer imediato não troque privilégio por prazer não troque privilégio por prazer não troque a benção por prazer imediato viu? a gente só pensa no prazer por isso que uso por isso que a gente sempre usa esse termo hedonistas que são aqueles que só buscam prazer imediato e o prazer imediato passa mas a benção permanece amém? e a benção vai trazer muito, muito, muito prazer a longo prazo amém? fique em pé por favor volta ao 27 por favor volta ao 27 28 projeta pra eles que Deus lhe conceda do céu o orvalho diga comigo e da terra a riqueza vamos lá gente você não quer riqueza não? não? pode ficar então quem quer fala é diga comigo e da terra a riqueza aliás vamos voltar vamos voltar diga comigo que Deus lhe conceda do céu o orvalho por quê? porque se não vier do céu a terra não vai dar riqueza tá entendendo ou não? se não vier do céu o céu governa a terra o céu governa a terra se não vier do céu não tem riqueza na terra diga comigo e da terra a riqueza diga muito cereal e muito vinho que as nações o sirvam quer dizer que os povos o sirvam e os povos curvem diante de você quantas pessoas que estão curvadas diante de qualquer um porque tem que se sujeitar aos outros não 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 sou eu que vou me curvar eu me curvo diante de Deus tem nada a ver com arrogância você tá entendendo não é? sim ou não? tá entendendo ou não? que se entender errado sai daqui com o tupete orgulhoso e não sei o que já fazendo igual né tem que entender a palavra não é gente se curvar diante dos problemas diante das circunstâncias diante de imposições dos outros não não nós curvamos diante de Deus e o resto vai ter que se curvar diante de nós é igual o Elias chegaram pra prender Elias disse ó homem de Deus vai que desce que o rei mandou te levar ele disse eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma você o rei mandou segundo grupo ó homem de Deus desce que o rei mandou levar se eu sou homem de Deus que desça fogo e consuma vocês o rei mandou mais cinquenta cinquenta já dobrou o joelho o capitão disse assim tem misericórdia de mim me ajuda tem misericórdia o rei que me mandou não tudo bem vou com você agora quer dizer não foi Elias que se curvou quem se curvou foi os adversários então seja senhor de seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe quer dizer você vai ajudar seus irmãos você vai ajudar seus irmãos diga comigo malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem meu Jesus é muita benção é isso que Deus faz pega as duas mensagens pega Maria Madalena poxa sete demônios agora o privilégio de ser uma mantenedora alguém que sustentava Jesus e os seus discípulos próspera abençoada chamada pelo nome alguém que queriam matá-la apedrejá-la agora honrada abençoada futuro totalmente curado alterado honrada passou a frente de muita gente é o que Deus faz deixa a palavra entrar no teu espírito sai desse mundo e entra nesse mundo sai desse mundo e entra para esse mundo entra para esse mundo mundo espiritual Isaú achou que era tudo besteira que não tinha relevância perdeu chorou e não pôde alterar e Jacó amou desejou buscou e foi extremamente abençoado teve que Deus trabalhar e moldar o seu caráter também teve mas ele amou a benção do Senhor não foi perfeito não tem nada de perfeição mas foi abençoado pelo Senhor quem está entendendo? quando a benção de Deus caminha sobre nós meu amigo acabou acabou então almeje deseje não despreze mais um momento como esse que nós estamos aqui está rendendo muito mais do que você estivesse no seu trabalho porque o que não está acontecendo ou o que você está deixando de produzir Deus pode fazer de forma triplicada quadruplicada de forma estrondosa depois quando você está aqui Deus está agindo lá é assim que acontece quando a gente está aqui buscando coração aberto priorizando a benção Deus está agindo lá amém e quantos quantos que só corria 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 e não chegava a lugar nenhum quando parou para buscar priorizar a benção as coisas começaram a andar porque esse tempo é tempo de benção para a tua vida é benção dos céus e bençãos da terra mas o que sustenta as bençãos da terra são as bençãos dos céus se a unção do céu não vier não tem orvalho na terra então não tem riqueza amém então vamos pega aí o teu propósito e vamos orar e primeira coisa diga a Deus que você quer a benção dele sobre a tua vida que você precisa dela que a coisa mais importante na tua vida é a benção do senhor sobre a tua vida você precisa você crer isso você sabe disso que a prioridade não é a riqueza da terra é a benção do céu a prioridade não é a riqueza da terra é a prioridade do céu porque o orvalho dos céus vai trazer riqueza sobre a tua vida em nome do senhor Jesus diga então senhor eu não quero ser uma espécie de Isaú que despreza a benção que prioriza as coisas passageiras que prioriza os prazeres imediatos eu quero ser senhor um Jacó que ama a tua benção que deseja a tua benção que luta pela tua benção em nome do senhor Jesus eu luto pela tua benção eu necessito da tua benção eu sei que a tua benção é a diferença na minha vida diga isso a Deus diga isso eu sei que a tua benção senhor é a diferença na minha vida eu sei que a tua benção é o grande diferencial na minha vida é o que eu mais preciso senhor é o que eu mais preciso da tua benção sobre a minha vida, e eu quero Senhor eu tomo posse, eu não eu não desprezo, ó meu Deus o privilégio, o privilégio de estar na tua presença, o privilégio meu Pai, de ouvir a tua palavra o privilégio, meu Deus de receber do alto ó meu Deus, eu não desprezo Senhor, eu não desprezo o privilégio por prazer imediato porque eu sei que o prazer imediato não é o que eu preciso, não vai me trazer, meu Pai, uma grande vida, a construção de uma grande vida, mas a tua bênção sim, ó meu Deus, o direito Senhor, a tua bênção sim em nome do Senhor Jesus abençoe Senhor, abençoe a tua igreja abençoe o teu povo abençoe o dia, abençoe a semana abençoe, meu Deus, com as bênçãos dos altos, a bênção dos céus, meu Pai derrama Senhor, a tua unção sobre a vida dela, e que a terra a terra de riquezas, a terra a produza, na vida dela abençoe, meu Deus, quantas pessoas que a história é como Maria Madalena, ó meu Deus que é quantas pessoas havia uma legião que dominava, uma legião que escravizava, quantas pessoas, meu Deus, viviam escravas, escravas, meu Pai ó meu Deus, da derrota, do fracasso da miséria, da vergonha, da humilhação, da infelicidade da solidão, quantas pessoas meu Deus, Senhor e Maria Madalena, o Senhor libertou e fez daquela mulher, uma mulher abençoada, fez daquela mulher, uma mulher próspera, uma mulher vitoriosa, ó meu Deus, uma mulher digna que passou à frente de muita gente, passa meu Pai, faça na vida dele, faça na vida dela, faça meu Deus, quantas pessoas, meu Deus, o Senhor pegou Maria Madalena que passou à frente de muitos, o Senhor a colocou à frente de muitos, então honra Senhor, honra meu Deus, prospera Senhor, meu Deus, honra meu Senhor, levanta Marias Madalenas, levanta Senhor, meu Deus, que passe à frente o improvável, o improvável que passa à frente, aquele de um passado, meu Pai, um passado duvidoso, aquele de um passado de vergonha, que passe à frente, meu Deus, Senhor honra Senhor, eu declaro meu Deus, Senhor levantando, o Senhor levantando pessoas e ela passando à frente de muitos que estão lá na frente, o Senhor honrando, prosperando, multiplicando na vida dela, que a bênção dos céus, a bênção da terra, ó meu Deus, as riquezas da terra, seja derramado sobre a vida de cada homem, cada mulher, abençoe o trabalho, abençoe Senhor a obra das mãos, abençoe os negócios, abençoe a empresa, abra portas que estão fechadas, abra meu Pai, abra portas, abra portas, meu Deus, abra Senhor, porque não há porta que possa estar fechada, se o Senhor operar, o Senhor, ó meu Pai, não tem porta que se feche, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, eu determino, meu Deus, eu determino a bênção sobre a vida, de cada homem, cada mulher, eu declaro a bênção da prosperidade, a bênção da abundância, que as bênçãos descansem, repouse sobre a cabeça, de cada homem, cada mulher, abençoe Senhor, é o que eu declaro, é o que eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, é tudo que ela precisa, é tudo que ela necessita, diga a Deus, diga a Deus, Senhor, o que eu mais preciso é da tua bênção sobre a minha vida, diga a Ele, eu diga Senhor, eu não desprezo a tua bênção, sabe porquê? Se a bênção, dos céus descer, a terra vai te dar riqueza, a terra vai prosperar, a sua terra, que Deus te abençoe de tal forma, que você não se curve diante dos povos, mas que eles se curvem diante de você, que você não seja servo dos seus irmãos, mas, que os seus irmãos, você seja usado, para abençoar os seus irmãos, assim como foi José, que seja abençoado, aqueles que te abençoarem, e amaldiçoados, aqueles que te amaldiçoarem, que você seja, uma espécie de Maria Madalena, com futuro improvável, um futuro, um passado duvidoso, aquele que, possivelmente, não teria futuro, se Jesus não entrasse, e libertasse, mas, aquela mulher, que foi liberta, de sete demônios, que honra, se tornou, uma das mantenedoras, sustentou Jesus, com seus bens, e os seus discípulos, aquela mulher, que passou a frente, de muitos, muitos, que Jesus, chamou pelo nome, passou a ter intimidade, com Jesus, que você passe a frente, de muitos, que parece, que está muito, a tua frente, em nome, do Senhor Jesus, que a honra, que a unção, que a graça, que o favor, do Senhor, seja derramado, sobre a tua vida, eu abençoe, e declaro, os teus projetos, de conquistas, para 2021, materializados, todos eles, materializados, que realmente, as bênçãos, repouse, descansem, sobre a sua cabeça, e que você, tenha um ano, glorioso, extraordinário, um ano, poderoso, um ano, incrível, um ano, de grandes, avanços, e eu declaro, mais uma vez, que as bênçãos, dos céus, e as riquezas, da terra, sejam derramadas, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio, recebo, e tomo posse, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, para Jesus. Amém. Amém.